Olá amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, sempre trazendo convidados especiais para falar sobre a sua experiência de vida, sobre as dicas de desenvolvimento da consciência, sempre aqui ao vivo pela TV Bio Segredo. Lembrando a você que está acompanhando a gente que todos os programas são ao vivo e você pode estar participando via chat nessa tarinha que está aí do lado do monitor que você está assistindo aqui a gente na TV Bio Segredo. Pode participar mandando suas perguntas, suas questões, suas sugestões. Hoje o tema é Arte e Espiritualidade. Arte e Espiritualidade é o nosso convidado de hoje para falar sobre o tema, é o Claudio Gianfardoni. Boa noite Claudio, tudo bem? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Sou muito grato por ter a oportunidade de contar um pouco da minha história e do meu caminho sobre Arte e Espiritualidade. Muito bom. E o Claudio, ele é um dos artistas mais populares no Brasil, conhecido por suas ilustrações sobre os mestres ascensionados e outras imagens mais da espiritualidade ou imagens espiritualistas. A gente já começa com uma pergunta para o Claudio. Claudio, conte um pouco sobre a sua história como artista prático. Como é que foi essa sua história? Conta aqui pra gente. Bom, em primeiro lugar, minha formação é de arquiteto. Eu sou arquiteto, mas não exerço arquitetura há muitos anos. Sim. Mas, anteriormente a isso, na escola, quando eu estava no colégio, eu costumava desenhar olhos, olhinhos, olhos humanos no caderno. E isso me tomava totalmente a percepção do entorno. Então, muitas vezes chegava no fim da aula, em vez de eu ter assistido a aula, anotado o que deveria ser anotado, eu tinha páginas e mais páginas de olhos desenhados quando eu me dava conta. Eu corria para algum colega, para algum amigo, sempre sendo o chato, né? Querendo pedir a lição. E normalmente eles me ajudavam e me davam isso. E fui caminhando até que, com 11 anos de idade, eu, fazendo uma lição de ciências, aparecia o córtex do olho humano. Aquilo me impressionou. Então, eu fui até o banheiro, que tem o espelho e aquela luz de mercúrio bem forte, e fui olhar meu próprio olho, bem de perto. Quando me aproximei e fiquei quieto observando a íris, a primeira impressão da íris foi de uma certa repulsa, porque é como um diafragma que abre e fecha dependendo da luz. E é aveludado. Apesar do teu olho escuro, dava para ver, minha vista era zerinho na época, né? Dava para ver direito. E só que isso me levou a uma prática. Todo dia eu comecei a ir até o banheiro, olhar meu olho naquele espelho. Ah, que interessante. Com 11 anos de idade foi que você teve essa percepção. Exatamente. E eu descobri que, conforme eu ia olhando o meu olho, eu ia fazendo uma espécie de viagem que eu não entendia, não compreendia o porquê. Eu só sabia como fazer, como chegar até lá, observando o meu olho. E eu ia para outras dimensões, vamos dizer assim. Não via nada, não me apareciam seres, mas aparecia nitidamente a sensação de estar sendo levado ou me atirando num espaço que abrangia muito mais do que eu conhecia nesse plano. Entendi. Eu comecei a perceber com 11 anos que existia alguma coisa além do que me era mostrado. Isso gerou um conflito para mim porque eu fui criado numa determinada religião, religião católica. E estudei até a certidade em colégio de freiras. E me ensinaram, corretamente, em acordo com os dogmas da igreja, a temer a Deus. Sim. Eu, como bom aluno, aprendi. Era um bom temente. Era um bom temente. Eu temia a Deus e temia muito. Mas não a ponto de parar de fazer minha viagem. Entendi. Eu sabia que aquilo não tinha muito a ver com o que eu tinha aprendido como religião, como crença. Você continuava, então, todos os dias a fazer a prática lá do espelho. A prática do espelho. Que durou três meses. Esses três meses eu ia até certo ponto na minha viagem e, de repente, eu levava um tranco. E esse tranco me fazia voltar imediatamente para onde eu estava. Acabava. A viagem estava encerrada. Continuei tentando. O que eu queria era passar o tranco. Chegou uma hora que eu percebi que não dava para passar o tranco, que era só chegar até o tranco. Continuei treinando isso até que chegou uma hora nem o tranco eu levava. E isso você olhando no espelho. Então, esse tranco que você sentia, você estava em pé olhando no espelho. Eu estava em pé olhando no espelho. Era a volta. Era o retorno à minha consciência, como ela é, ou como ela era quando eu tinha 11 anos de idade. Era um retorno. Um retorno imediato. Imediato. Por isso que eu falo um choque. Era uma verdadeira trombada. Mas agradável. Agradável porque mexia profundamente em mim. E procurei ler livros sobre psicologia, psicoterapia. Eu ia na casa da minha avó, que ela tem uma biblioteca enorme. Eu fui pesquisar no assunto, mas não existia. Não existia nada que eu pudesse tocar, ler, que me trouxesse informação. Mas aquilo passou. E encerrou. Fui vivendo. Fui um adolescente extremamente agitado, criando mil problemas para a minha família, para meu pai, para minha mãe. E entrei em arquitetura. Descobri cedo, na faculdade, que arquitetura não era o que eu realmente queria fazer. Mas, mesmo assim, me tornei arquiteto. Graças a Deus, um bom arquiteto, porque eu tinha uma facilidade muito grande em projeto. E trabalhei como arquiteto durante um período. Conheci minha esposa. Namorei com ela durante sete anos. Outra história que eu poderia contar, porque é uma história muito, muito legal. Como eu conheci a Lúcia. Pode contar como é que você conheceu a Lúcia. Ainda não é o junho, mas aqui pode contar. Pode contar. Eu estava na faculdade, tinha um amigo meu, Fábio, um amigão, que começou a namorar com uma moça, que tinha um grupo de amigas. E ele me listou o nome de todas as amigas, porque eu iria conhecê-las. Quando ele falou Lúcia, eu parei no Lúcia. Ficou Lúcia. Ficou Lúcia. Eu queria conhecer a Lúcia. Ó, eu ia nas festas que a Lúcia ia estar, a Lúcia não estava. Conheci a irmã da Lúcia, que eu vi que não tinha nada a ver comigo. No entanto, elas eram, na época, extremamente parecidas. E fui continuando buscando a Lúcia. Quando eu não ia, a Lúcia ia. Foram seis meses atrás da Lúcia. Uma vez eu cheguei até, eu estava em Santos com o meu amigo, fui até uma praia distante, porque ele falou, agora você vai conhecer a Lúcia. Porque eu já estava atormentando a vida desse meu amigo. E cadê a Lúcia? Cadê a Lúcia? Fomos os dois, estava só, fomos de short, camiseta, chinelo, começou a garoar. Nós dois sentados na porta do prédio, no degrauzinho do prédio. E elas saíram. Até que começou a anoitecer, fomos embora. Não conhecia a Lúcia. Uma noite ele me ligou e falou, Cláudio, hoje você vai conhecer a Lúcia. Porque ele também começou a ficar angustiado com a situação. Do meu drama com a Lúcia. Ele estava querendo desencalhar você. Queria me desencalhar. E ela trabalhava na Feira da Bondade, na época, era uma feira muito grande, como voluntária, para ajudar a pai e entidades beneficentes. Eu entrei naquele espaço, já estava vazio, porque já estava perto da hora de fechar. De longe ele me apontou, aquela é a Lúcia. Eu olhei para ela, tinha do lado, imediatamente eu falei, encontrei. É ela que eu quero, é ela com quem eu vou casar, é com essa menina que eu vou ter uma vida, vou ter filho com ela. Só que tinha um Adonis do lado dela. Um sujeito loiro, alto, musculoso, bonito. Eu falei, acabou, né? Acabou. Acabou com a minha Lúcia. Cheguei lá, ele me apresentou, cruzei os braços e fiquei. Foi tão constrangedor a situação para eles que o cara foi embora. E daí eu fiquei atrás da Lúcia. Foi uma batalha, porque ela não queria saber, não, de namorar. Mas eu resolvi que ela era a minha namorada, apresentava ela como minha namorada. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 20... 20 anos. 21 anos. 20 para 21 anos, e ela também. E até uma hora, chegou uma hora que ela se convenceu que era a minha namorada. E namorei, casei, e aí que volto à história do que me aconteceu depois do casamento. Poucos anos depois de nós nos casarmos, ela teve um probleminha de saúde, fomos ao médico, e pela descrição que ela deu, dos sintomas que ela tinha para esse médico, ele praticamente diagnosticou ela com leucemia. Não era. Não era. Foi um diagnóstico errôneo de um médico que provavelmente estava num mau momento e despreparado, porque ele não tinha exames que comprovassem. Só um exame de sangue dela, que nós levamos, cuja taxa de hemoglobina era muito, extremamente baixa. Assustadoramente baixa, assustadoramente baixa. Fomos procurar o que poderia ser o problema dela, só que num momento em que ele falou que era leucemia, o chão para mim se abriu. Ela se segurou em pé, mas eu não. Eu entrei numa depressão profunda, eu andava, caminhava, falava com as pessoas, me comunicava com as pessoas, porque eu tinha que fazer isso. Tinha que me manter em pé para poder resolver o problema da minha esposa. Na verdade, o que ela tinha era útero miomatoso. Então, a perda de sangue menstrual dela era exorbitante. E isso vinha, provavelmente, desde a adolescência, e ela não tinha consciência de que aquilo não era normal. Eu, recém-casado, estranhava. Achava estranho o tempo que ela ficava menstruada. Mas eu também não tenho irmãs, não sabia de nada. E um milagre aconteceu na nossa vida. Porque todos os médicos que a gente procurou, todos eram unânimes. Ela tinha que se submeter imediatamente a uma cirurgia e extrair o útero. E eu procurei, tentando salvar a vida dela, porque ela não podia esperar, não tinha tempo para ela esperar, por causa da taxa de hemoglobina. E eu sabia que, numa mesa de operação, ela podia não sobreviver. Surgiu um médico que deu uma esperança, que era um remédio importado que ela teria que borifar. Três vezes ao dia, uma borifada em cada narina, e esse remédio era um hormônio que ia fazer o útero dela encolher. O útero dela encolhendo, o mioma é hormônio dependente. Ela ia estar preparada para poder gerar um filho. E quem sabe, com o passar dos anos, não precisar fazer a cirurgia. Isso antes de vocês terem filho, então? Antes da gente ter filho. Nós não tínhamos filho. Tanto que eu cheguei a pedir para ela fazer a cirurgia, e ela chegou a me liberar. Falou, Cláudio, vá atrás de uma esposa que possa te dar filhos. Eu falei, Lúcio, eu não casei com você para ter filhos, eu casei porque eu te amo. Bom, esse médico deu uma esperança. Essa esperança nos pareceu apenas uma esperança vã, porque o preço do remédio era impraticável eu tentar importar. E aqui no Brasil, não importavam mais o remédio. Até que fui em porta de laboratório. Tudo que eu pude, eu fiz, pedi para amigos. Ninguém tinha como ajudar, nem podia ajudar. Se eu vendesse o apartamento e o carro, eu não pagaria uma viagem e o medicamento para trazer para ela. Ok. Até que, como uma última tentativa, nós fomos na Secretaria da Saúde. Lá na Secretaria da Saúde, andamos por todos os corredores, falamos com todas as pessoas. Antes, passamos pela farmácia, onde um rapazinho, de olho azul, que eu nunca vou esquecer dele, que ele presenciou um milagre, falou que não tinha, tentou procurar o medicamento, não tinha nada, ele me indicou num cartão pessoal dele, e ele falou que ele era amigo da Secretaria da Saúde, que estava num momento em posse, em possada. Fui até ela e ela falou, olha, lamento, não estão importando e nem eu, com a minha influência, posso conseguir o remédio. Bom, descemos naquele saguão gigantesco e quando fomos descer o degrau, eu não desci. Eu segurei ela pelo braço e falei, Lúcia, e passou uma moça do lado, falei, Lúcia, vamos voltar para a farmácia. Ela falou, Cláudio, não faz isso comigo nem com você. Acabou, acabou. Não tem mais sentido. Vamos enfrentar o que tem que ser enfrentado. Eu falei, Lúcia, eu te prometo que é a última tentativa. Ela falou, a última promete? Eu falei, prometo. O balcão era alto. Coloquei os braços assim, apoiei a cabeça, vi o rapaz conversando com a moça, os dois olharam para mim, eu fiquei envergonhado, tímido de estar observando os dois, virei, e, de repente, o rapaz apareceu na minha frente com a caixa. Era o remédio. Era o remédio. A moça que entrou, tinha condições financeiras, foi para os Estados Unidos, tinha o mesmo problema que a Lúcia, e foi naquele momento doar uma caixa que havia sobrado. A Lúcia fez o tratamento, que durou seis meses, seis meses depois, ela já estava pronta para uma gravidez. Engravidou. E hoje temos o nosso filho. Só que quando ela engravidou, eu não sabia que depressão tinha tratamento. Eu percebia nitidamente que eu não estava preparado para ser pai. Eu precisava me preparar para ser pai. O mesmo médico que indicou o remédio, me indicou uma terapeuta. Que eu fui, pratiquei, contei minha história para ela. Ela falou que o meu problema poderia ser resolvido de outra maneira, com meditação. Então, eu comecei a participar de um grupo de meditação tibetana. Olha que interessante. foi quando eu descobri o que me acontecia quando eu olhava os meus olhos aos onze anos. A mandala perfeita. O olho é um portal. É círculo dentro de círculo. A mandala perfeita. e a meditação tibetana é a isso que se propõe. Fazer com que você, observando uma imagem, você entre num estado de consciência diferenciado. Uma elevação do seu padrão de consciência. para isso acontecer, você quer falar alguma coisa? Não, não. Estou acompanhando o raciocínio. Depois vamos passar aqui para o chat, senão as pessoas falam não vão responder minhas perguntas, não. Mas vamos continuar. Vamos fechar o raciocínio para a gente entrar aqui nas perguntas do chat. Eu espero estar sendo dentro do possível sucinto. Sim. Mas é que a história é complexa, é longa. Para poder esplanar para o seu público da maneira correta, como aconteceu. Porque o que aconteceu comigo pode vir a acontecer com qualquer um, com outra vestimenta, com outras características. Mas é possível. Então, pelo que eu estou entendendo, as suas percepções elas se intensificaram, elas ficaram, vamos dizer, harmoniosas e equilibradas após você praticar essa meditação depois de um processo de crise que você passou. crise depressiva ou violenta. Exatamente. E aí você teve um despertar maior maior em relação a essas percepções. E me reequilibrado. E reequilibrado. E aí já equilibrado você começou a pintar, é isso? Reequilibrado. Praticando a meditação tibetana, cada sessão que eu fazia, eu ia correndo para casa desenhar os olhos. Só que dos olhos começou a surgirem começou a surgirem os seres. Entendi. E aí eu fui adentrando num outro universo, que era a pintura. Que eu tinha tentado inutilmente pintar quando eu era jovem. Eu não conseguia. Meu trabalho era absurdamente medíocre. E eu nunca aprendi em escola nenhuma pintura. Tudo que eu aprendi foi... 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 que acontecesse. E a meditação estimulou em mim, porque talvez minhas características pedissem por isso, estimulou esse tipo de manifestação artística. Muito bem. Voltada a... unicamente à espiritualidade. Vamos ver uma imagem, então, para o nosso internauta conhecer um pouco das suas imagens. Vamos ver uma imagem. Vamos pedir para o Alexandre passar uma imagem para a gente. Olha aí, essa é a imagem. Cigana do Raio Dourado. É uma Cigana do Raio Dourado. Ela faz sabedoria, luz, conhecimento e é uma imagem para inspirar as pessoas a buscarem no conhecimento dos ciganos a verdade deles. Entendi. O caminho deles. A Cigana do Raio Dourado é uma abridora de caminhos, de sabedoria. Vamos ver mais uma? Mais uma imagem, Alê. Aí é o Elimita. Ele carrega... Não é o Elimita do Tarot. É um outro Elimita. Ele é um ser que carrega a luz e se cobre com o manto da sabedoria. É uma imagem que eu... que foi muito importante para mim e foi um marco de visor de águas na minha percepção e conceito de fazer a pintura e me postar diante do fazer. Como meditar, como me preparar, como me encontrar para poder entrar e ser um canal mais límpido possível, dentro do meu possível. Entendi. Vamos ver aqui para o chat agora. A Cláudia do Rio de Janeiro. Boa noite novamente, Samuel e Alê. Boa noite ao meu xará. Olha assim, a Cláudia estão dizendo xará. Prazer, Cláudia. Bonito o seu nome. E a Ana Líria. Boa noite, Samuel e Cláudia. O trabalho do Cláudia me toca profundamente. Muito obrigado. Tenho uma mandala da energia feminina no meu altar. Poxa, boa escolha. Gratidão por compartilhar este dom. Eu é que sou grato. E é um dom, né? Por falar em dom, né? A gente já está chegando quase aqui no no fechamento desse nosso primeiro bloco. E nessa questão de dom, você acha que isso daí é uma coisa que... Como é que você vê o dom? Como é que você interpreta o dom? Quando você escuta essa palavra começa que foi dita esse dom. Como é que é o dom pra você? O dom é uma capacitação que a pessoa escolhe. A pessoa escolhe se capacitar e exercer. Se capacitar pra exercer e manifestar. Acho que a palavra é manifestar o dom. É uma capacitação que a pessoa oferece pra si própria. Não é externo. É interno. É porque conhecimento se adquire. Você senta na sala de aula, presta atenção, aprende, lê livros, fica com o traseiro quadrado, acaba com a sua vista, mas você adquire conhecimento. Sabedoria não. Sabedoria é plena e cai do céu. É só você se abrir para a sabedoria que ela vem até você. Olha aí. Muito legal. E eu vou pedir então pra ler agora pra colocar um acróstico. Um acróstico pra nós fecharmos esse nosso primeiro bloco aqui. Depois nós vamos voltar aqui pro chat, responder as perguntas que estão enviando aqui via chat pra gente, viu? Mas agora vamos só pra um rápido, uma leitura rápida do acróstico que a gente vai colocar agora pra vocês. E o acróstico é arte e consciência. Esse acróstico foi escrito por Luiz Gonzaga Ferreira. Ele diz assim, Cada artista que faz o seu melhor trabalha com consciência e onde passa deixa o rastro luminoso da sua própria essência. Nos verdejantes campos da espiritualidade está a inspiração e só colhe valiosas sementes aquele que tem bondoso coração. Caminhamos cercados por obras de arte de vários autores e isso nos mostra a onipresença expressando seus valores. Em cada pessoa dormita um lado artístico basta observar e navega pelo oceano da fantasia quem não tem medo de errar. Cave fundo em seu interior e retire dali algo de muito valor. Inradia a sua luz ao redor. O seu dom vem do eterno Criador. Arte e consciência juntas exalam o perfume de uma bela flor. E a gente agora está fechando aqui o nosso primeiro bloco do programa Consciência Próxima com o tema Arte e Espiritualidade com a presença aqui do Cláudio de Afardoni esse artista plástico. A gente vai voltar já já para o segundo bloco. Você pode mandar aqui suas perguntas. Vamos tentar passar um pouco mais das imagens também no segundo bloco para vocês prestigiar a arte que ele tanto transmite com sabedoria com experiência esse dom como está dizendo até aqui no Acróstico como nós estávamos falando anteriormente. Então a gente vai para um rápido intervalo voltamos já já com o programa Consciência Próspera aqui ao vivo pela TV BioSegredo. Até já! Eu amo você Eu amo você